Seja bem-vindo! Obrigado! Cara, que cachorro! Cara, eu nunca tenho uma casa assim, cara! Que que você achou, olhando assim? Ah, Thiago! Falar uma coisa pra vocês! Vocês merecem, cara! E Deus abençoe vocês aí, né, cara? Espero que faça de mais coisas melhor, né? Com certeza! Saímos daquele apartamento pequenininho que você já foi lá várias vezes, né? Galera, hoje nós vamos apresentar, mostrar a nossa casa nova pro nosso amigo Henrique E aí, só de você olhar aqui na frente aqui Cara... Gostou? Parabéns, né, cara? Isso aqui é fruto do trabalho de vocês, né? Sim! Agora, você tem que ver, cara! Tem até piscina aqui, mano! Vamos conhecer? Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e acompanhe a reação do nosso amigo vendo a nossa casa nova! E aí, Henrique? O que você tá achando? Legal, né, cara? Aqui, cara, era um matagal enorme, né, Thaís? Aham! Você viu o vídeo, né? Você falou que tinha visto o vídeo, né? Mas aqui, pessoalmente, é diferente, não é? Do que o vídeo? A pessoa tá vendo o vídeo ali e tem a noção, né, como é, né? De tamanho? Você fala assim? É! Parece ser maior, pessoalmente? Tem espaço, né, cara? Perto do apartamento, né? Ah! Ficou complicado, né? É! Coisinha pequenininha... Nem que nem campo, né? Você joga dentro de um coisinho, quando vai pro tampão, você fica perdido, né? É verdade! Mas isso daqui é pra todos nós aproveitar! A gente trabalha muito, então a gente tem que ter também pra aproveitar! Aí tem algumas coisinhas pra mexer, tem aqui na parte dos dias, esse encarador veio e mexeu, né? Aí tem que esperar uns dias pra ver se não vai vazar ainda quando ele mandar meter... Tem bastante coisinha ainda pra fazer que ainda não deu tempo! É! Mas aí vai com o tempo, né? Vai agitando! Sim! Vai falando o que você tá achando aí, hein, cara! Ah, caralho! Tem que fazer uma festona, né? Tem! Tem que fazer pra inaugurar, né, cara? É, ué! Aqui, ó! Olha pro cima, mano! Ô, depois eu vou querer chamar um coelho aí, né? Claro! Lógico! Olha aí! Coloca aqui, né, mano! Só pra dar aí, mano! Curtir! Cara, olha essa cena aqui, ó! O tamanho da casa seria aí! Vendo aqui, já é isso! É grande, né, velho? Cara, eu acho que... Um pouquinho de olho ruim na casa dela, cara! Olha! Ficava só olhando! É grande, cara! É grande! E essa piscina aqui, hein? Ah, não, vai ter que entrar nela! Claro! Vai entrar, Henrique? Montem aí! Hoje a gente preparou tudo pra fazer um churrasquinho aqui, ó! Ó! Comprou a cara pra fazer um churrasco hoje! E aí? Entra na piscina! Aí você é! Olha lá! O carvãozinho já tá ali! O Cauêzinho acabou de acordar! Aqui, ó! A parte da churrasquinha! Aqui é uma... Meia sinuca que nós colocou aqui! Faz pouco tempo que nós comprou, Henrique! Agora a gente vai jogar aí, ó! Você sabe jogar? Rapaz! Vai jogar aí! Não pode ganhar pro dono da casa nossa que nós não chamamos, né? É! Ó! O Thiago já colocou a televisão, já tá até passando ali, ó! Thiago Furacão! É isso aí, galera! O vídeo que saiu ontem, Thiago Furacão! Mostra ali pra ele, Thiago! Começa dali! Ó! Aqui! É o banheiro! É o banheiro! Banheirinho aqui da parte da piscina! Uhum! Ali é a lavanderia! Então, é tudo bagunça! A Thaís vai trabalhar? Eu não posso mostrar muito, Thiago! Porque a gente não fez o tour ainda! Tô mostrando só a reação aí do Henrique! Aqui é onde vai acontecer o principal! Ah! Ali é importante aí! É! Que importante, né? É! Aqui é uma parte da... É! Uma dispensa ali! Uma dispensa ali! Onde vai guardar as coisas das piscinas, as coisas! Ah! Aqui! Tá toda bagunceira aí! Tá fechada, filha! Dá pro cara aliás! Tomar umas câmeras aí e ficar aluno por aqui mesmo! De dentro de câmeras! Vai vir por aqui, para dar piscina ali, né? Colocar uma boia e dormir na piscina mesmo! Agora a gente vai entrar na casa, hein? Aqui agora já começa! É! Ó! Entra aí! Seja bem-vindo! Não precisa tirar não! Não precisa tirar não, filho! Aqui a... Por enquanto é onde o Thiago tá trabalhando ainda? Porque tem um quarto lá que eu tô fazendo um estúdio pra mim ainda, mas ainda vai demorar um pouquinho pra poder... Botar só a mesa e a cadeira! Eu acho que só a cozinha já tô morrendo no apartamento lá! É! É, né cara? O apartamento era pequeno demais, né, velho? Ah, para! Isso aqui... Bacana, né, cara? Hum! Aqui é onde são os outros quartos! Essa daqui é uma porta da entrada ali também, da onde tá o buraco do gesso ali, sabe? Aqui é um banheiro, ó! E a sala ainda que tem aqui, pra arrumar as coisas ainda, né, Thaís? Aham! Aqui é a porta principal, né? Aham! O que que você tá achando já? Poxa, cara! Bacana demais, né? Legal! Ó, aqui, né? Ah! Ainda fica faltando umas coisas pra nós fazer, né, Thaís? Aham! Faz uma coisa, vocês só não se livraram dos degraus, né, Thaís? É... Na porta aqui tinha bastante... Tinha bastante degrau, né, pro apartamento! Vamos lá? Vamos lá! Mas eu acho que só a parte de cima, a parte de baixo já dá o tamanho do apartamento! Ah, já! O Henrique já foi lá, Henrique, jantar bastante vezes e lá é pequeno, né? Ah, é pequeno, viu? Ela tá quase trombando no outro, né? Aqui... Aqui, você não vai filmar... Que sorte é pronto! Na verdade, eu não vou filmar nem os quartos! Eu só vou filmar aqui, ó, vocês! A resta da Henrique! Aqui é o... O quarto do Cauêra! Tá, vai ficar feio agora! Não vai entrar aí! Ó, os guarda-poupa já tudo! Já tá tendo um spoiler aqui, gente, ó! Ó! Isso aqui foi escrito que mandou pra gente, ó! Então, se você quiser mandar alguma coisa pra gente, pra gente colocar aqui na casa nova, de decoração, a caixa postal tá aí na descrição! Aqui dá pra você, quando tiver mais calma aí, brigar até nem se esconder, cara! É! Olha aí, ó! Vem aqui pra você ver! Ai, ai, ai! O suspense! Onde vai ser o estúdio do Thiago, gente! O que que você achou? Como tá ficando? Caraca, aqui ó! Vem cá! Impressionado, cara! Tá ficando tão aberto! Falar uma coisa pra vocês! Eu acho que vocês vão ganhar mais um morador nessa casa! Mais um morador! É muito grande, né? É! Aqui é outro banheiro? Banheiro! Banheiro não acaba mais! Tá! Arrumando ainda também? Já achei que fiz! E? Ali é o nosso quarto! Ah, você já viu que tem uma visão boa! Tem uma visão boa, né cara? Posso entrar? Não posso entrar! Tem que ficar assim, ó! O closet! Sai com ele! Closet! Um sonho de consumo! Closet! Ah, caramba! O pessoal deve tá doido aqui, que eu tô filmando e não tô mostrando nada! Ah, eu acho que... Um dia, um dia... Eu também vou fazer uma caramba nesse jeito aqui, tipo! Se Deus quiser! Se Deus quiser! Enquanto isso, você vai aproveitando a nossa aqui! A piscina, o churrasco, a mesa de cima... Aqui você pode vir quando você quiser, filho! Tá certo! Final de semana! Vai para a família! Beleza! Estou cheio de galho, cara! Caramba! Gostou? Cheio de ser doido, cara! Mas é... Deve saber o que faz, né cara? Vocês merecem! E agora, filho? É só aproveitar o churrascão lá e... Se quiser entrar na piscina, pode entrar lá! Quem vai acender a churrasqueira? Cara, vai ter que ser doido! Isso não é problema, não! Esse daí é de menos, né? Esse é o de menos! Gostou, Henrique? O que você achou do apartamento para uma... Aqui nós estamos chamando de mansão fracão! O que você acha? Bacana! Não dá para botar lá na frente, não dá para entrar lá no portão o nome, né? É isso! Bacana! E você acredita que o inscrito já achou a casa aqui? Pelos vídeos? Caraca, Thaís! Não tem como não! Já vieram aqui para eu pedir para tirar foto com o Thiago, né Thiago? Hoje é negócio de internet, celular, cara, né? E a gente gosta desse carinho! A gente imagina, mas é bom! É da hora! Eu estava falando, Thiago! Para quem quiser mandar um presentinho para a gente colocar de decoração aqui, ó! Porque essa plaquinha e essa plaquinha aqui foi o inscrito que mandou, né? Mandecer lá para baixo lá? Lá para baixo! É, alguns inscritos já mandou algumas lembrancinhas para os presentinhos para lá! Isso só mostra quando... Depois só mostra, né, cara? Uhum! E ele mandou um carrinho para mim! Mandou um carrinho para o Cauê também! Olha, aí tem um nome mesmo! É, um nome mesmo! É, um nome mesmo! E é isso aí, cara! É, cara! Bora acender a churrasqueira agora! E entrar nessa piscina! O tempo não está daqueles melhores, mas dá para a gente pular aí! Mas dá para entrar não, né? Eu já dei uma limpada nela hoje! E esse dia aí, cara, está fazendo calor! Hoje mesmo está calor! O tempo está assim, mas está calor para caramba, né, cara? Está abafado! Tá! Pelo ver, perigoso chegar mais ali! Olha lá! Está começando mais outro vídeo do Thiago Francão, ó! Só de você! Olha lá! Olha lá, ó! Olha os três lá, ó! Eu assisti aí um jogo aí da Copa do Mundo agora! Ela usava o tamanho da parte! É, aí ficava da hora assistir um jogo da Copa aqui! Ah, é, cara! Mas é isso aí, galera! Gostou da casa? Gostei! Ó, você está com... Não preciso nem chamar! Você pode vir quando você quiser, viu? Está certo! Galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí! Não esqueça de deixar muito like! Se inscreve no canal! Até a próxima! Tamo junto! É, boy! Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!